Vamos lá? 3, 2, 1, foi! Salve rapaziada, está começando mais um Paredão TV, o espaço onde as bandas falam de qualquer coisa, menos sobre as bandas. Estamos aqui com o pessoal da Califaliz aí rapaziada, beleza? Beleza, sou o Cris, baixista da banda. Guilherme, vocal e guitarra. Cadu, guitarra. Sou o Johnny, estou com bateria. Beleza, hoje o tema da nossa conversa vai ser o do it yourself, já que os caras gravaram o CD tudo em casa. E eu queria saber um pouco por que dessa escolha, se foi só falta de grana mesmo ou não, né? Porque às vezes os equipamentos que você compra para fazer as gravações são mais caros do que horas de estúdio e tudo mais. Então por que vocês escolheram fazer vocês mesmos? É, o do it yourself, é o faça você mesmo, é o Lema Punk, é um estilo que a gente tem bastante influência, a gente curte Ramones, Sex Pistols, e acredito que isso já era da década de 70. Mas a tecnologia avançou bastante e isso facilitou que a gente possa fazer a gente mesmo, né? Antes para te lançar uma música, você dependia de uma gravadora, toda aquela história. Hoje em dia não. A internet está aí e facilita os meios, né? Então essa opção, acho que tem um lado de facilidade, ficar mais barato, e tem um lado também de ter liberdade de criação, fazer do jeito que quer fazer. Faz calminho, faz de novo, faz diferente para ver como é que ficou, né? Aquela coisa toda. E assim, cara, além do CD, vocês também estão fazendo um clipe, né? Também só vocês mesmos. Mas aí como é que faz? Um segura a câmera, os outros três aparecem em reversa, como é que faz? É, aqui na banda, a gente fala que um mais um mais um mais um é maior que quatro, né? Então a gente, acho que quando a gente soma, a gente tenta se dividir, cada um faz um pouco. Mas além disso, é claro, tem grandes brothers que nos ajudam em tudo. Então para gravar, teve um amigo nosso que trouxe o equipe dos Estados Unidos. Ah, e depois não paga para ir no show, né? Exatamente. Não só não paga também porque trabalha no show também, de road e tal, né? A galera acaba se encrencando, né? Então ser amigo de banda é isso, tem que dar correria. E aí para fazer clipe também, a gente, o Johnny principalmente, que é o Baté, ele tem a mãe do audiovisual. E a gente sempre tenta achar uns brothers que entendem mais que a gente, para também não ficar um negócio muito tosco, a gente não entende de tudo, né? E para ficar uma... fazer pela gente, mas com uma cara de algo profissional. Claro, o do it yourself não quer dizer do it tosco, né? É, os caras fizeram um... era teaser do CD de vocês. Os caras fizeram uma festa na casa deles, convidaram a galera só para todo mundo estar lá falando. Como é que é? Só o começo. Beleza, cara. Pô, muito obrigado pela presença de vocês. Banda Califaliza, quem quer ouvir o som de vocês? Como é que faz ter MySpace, Fotolog, Mirk? Bom, é myspace.com.br, Califaliza. O site está em construção também, estamos fazendo no esquema do it yourself. Em breve está no ar. E é isso, cara. Muito em breve o CD já está indo para a fábrica, vai chegar. E o clipe, a mesma coisa, a gente vai fazer uma festa de lançamento para tudo. É só ficar ligado nos canais aí na internet que todos vão ficar sabendo. Beleza, cara. Obrigado, rapaziada. O Paredão TV fica por aqui. Semana que vem estamos de volta aqui no Napilha, ou então quando você quiser, no atlantida.com.br barra blog Atlantida Floripa. Valeu! Trouxe dar. Mas pra caralho. Obrigado, cara.